O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor Gustavo Lima. Finalmente estamos de volta. Será o primeiro grande show com público desde o início da pandemia em Goiânia. O evento marca a retomada das atividades do segmento, com o máximo de segurança e protocolos necessários, e vai servir como modelo para que outros shows aconteçam sem riscos de contaminação com o coronavírus. Segundo o secretário da Presidência da Ordem dos Músicos do Brasil, que atua na defesa dos interesses dos profissionais, o show será um alento para muitos músicos que sofreram sem emprego durante a pandemia. A Ordem dos Músicos sempre buscou esse apoio junto ao poder público e ao poder municipal também aqui com o nosso prefeito Rogério, com o secretário Sander. Todos os decretos até hoje feitos por eles, nós entendemos que prejudicou realmente a nossa classe, mas por uma questão de saúde mundial, nós também entendemos que foi importante. E agora com essa retomada, nós sentimos muito feliz e toda a classe musical, não só de Goiânia, de Goiás, do Brasil, agradece a essa oportunidade de estar voltando. Para a OMB, o segmento de eventos sempre esteve acostumado com protocolos. Agora, apenas uma camada de cuidados será acrescentada. Uma das medidas do embaixador vai ser o palco em 360 graus, daqueles que permitem que os espectadores assistam ao show por todos os lados, impedindo assim a aglomeração em frente ao palco. E esse tão esperado evento teste já tem data e local marcados. Gustavo Lima vai se apresentar no próximo dia 23 de outubro aqui, no estacionamento do estádio Serra Dourada, um local que já foi palco para grandes shows nacionais e internacionais. 4 mil ingressos já estão à venda, mas para assistir esse show vai ter que apresentar a carteira de vacinação, com as duas doses completas ou a dose única de vacina contra a Covid-19. A gente vê como um ponto crucial, muito importante, para que através daí nós possamos mostrar que é possível voltar aos eventos com segurança, com tranquilidade, todo mundo testado, um evento organizado, em prol da nossa segurança, a segurança de todos os músicos, que é o que a gente sempre buscou. Nós queremos trabalhar em segurança para nós, músicos, e para quem está participando do evento. A gente espera que isso ocorra tudo de maneira dentro do esperado e que seja um evento de grandiosa maravilha para todos aí.